Filho, eu estou aqui, vim pra te ajudar Vi quando você chorou e vim te consolar Filho, seu choro tocou bem no meu coração Hoje vou te dar vitória, te estender a mão Filho, esta luta hoje vai chegar ao fim Vou te abençoar, meu filho, pois confiou em mim Filho, esta luta hoje vai chegar ao fim Vou te abençoar, meu filho, pois confiou em mim Fui com Josué, em meio ao deserto, sempre estive perto Coluna de fogo e uma nuvem de glória, trema na amandeir Se estive com eles, estarei contigo, tirando os perigos Eu faço de tudo pra te ver sorrindo, pois és o meu filho Filho, seu choro tocou bem no meu coração Hoje vou te dar vitória, te estender a mão Filho, esta luta hoje vai chegar ao fim Vou te abençoar, meu filho, pois confiou em mim Filho, esta luta hoje vai chegar ao fim Vou te abençoar, meu filho, pois confiou em mim Filho, esta luta hoje vai chegar ao fim Filho, esta luta hoje vai chegar ao fim Se você, irmão, foi chamado por Jesus Pra uma grande obra realizar Se prepare, pois as lutas vão surgir Vão vir de onde menos esperar Mas tenha certeza que Deus contigo está Filho, o inimigo não poderá te tocar Não vai te tocar Não, não desanime Não desista de lutar Continue a caminhar E você vai cantar Vou prosseguir, pois sei que minha frente vem nos resistar Se eu cair prostrado não quero ficar Tô a volta por cima, vou continuar Ah, ah, vou prosseguir Pois sei que o meu Deus não vai me abandonar Se um gigante vir, Deus faz ele tombar Meu alto é o céu e quero lá chegar Ah, ah, quero lá chegar Ah, 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 quero lá chegar Ah, ah, quero lá chegar Mas tenha certeza que Deus contigo está E o inimigo não poderá te tocar Não, não desanime, não desista de lutar Continue a caminhar e você vai cantar Vou prosseguir, pois sei que em minha frente o reino se está Se eu cair torçado não quero ficar Dou a volta por cima, vou continuar Vou prosseguir, pois sei que o meu Deus não vai me abandonar Se o gigante vir, Deus faz ele tomar Meu alto é o céu e quero lá chegar Quero lá chegar Vou prosseguir, pois sei que em minha frente o reino se está Se eu cair torçado não quero ficar Dou a volta por cima, vou continuar Vou prosseguir, pois sei que o meu Deus não vai me abandonar Se o gigante vir, Deus faz ele tomar Meu alto é o céu e quero lá chegar 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 Vejo a humanidade correndo Atrás Homens desesperados Em busca da paz E as autoridades querem resolver Mas não encontrarão Sem Jesus conhecer Com seus planos tratados e reuniões Querem trazer a paz E unir as nações Mas proíbem os crentes de Jesus falar E o santo evangelho não quer aceitar Mundo Conheço alguém que pode te ajudar Mundo Só Jesus Cristo que pode mudar Mundo De tal maneira Deus amou você Mundo Jesus morreu Jesus morreu para você viver E os homens se apegam em religiões Mas não deixam um palco sair dos corações Dizem que são de Deus e que sabem amar Mas o seu coração muito longe está Poderosos Poderosos detêm o poder em suas mãos Enquanto os famintos choram pelo pão E a humanidade sofre mais e mais Mas não querem Jesus o princípio da paz Mundo Mundo Conheço alguém que pode te ajudar Mundo Conheço alguém que pode te ajudar Só Jesus Cristo que pode mudar Mundo Só Jesus Cristo que pode mudar Mundo 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 O que Jesus morreu para você viver Mundo Conheço alguém que pode te ajudar Mundo Conheço alguém que pode te ajudar Mundo De tal maneira Deus amou você Mundo Jesus morreu para você viver Jesus morreu para você viver Jesus morreu para você viver Mundo Se você pensou que está sozinho neste grande mar Chuvas, ventos fortes vêm te assustar E o coração está prestes a explodir Desespero bate, você não quer abrir Olha pra todo lado, não tem pra onde ir Sua vida se tornou um pesadelo Bateu em tantas portas, mas ninguém abriu Chorou, pediu socorro, mas ninguém te ouviu E agora o que resta é a solidão E a tristeza machucando o coração Saia deste abismo, Deus te chama agora Não fique aí parado porque a vitória Você vai receber Deus te escolheu para vencer, irmão Pode acalmar agora o coração Você é campeão Venha meu irmão Venha meu irmão vencer essa disputa O grande vencedor é aquele que luta E não se entrega não O grande vencedor é aquele que luta E não se entrega não Bateu em tantas portas, mas ninguém abriu Chorou, pediu socorro, mas ninguém te ouviu E agora o que resta é a solidão E a tristeza machucando o coração Saia deste abismo, Deus te chama agora Não fique aí parado porque a vitória Você vai receber Deus te escolheu para vencer, irmão Pode acalmar agora o coração Você é campeão Venha meu irmão vencer essa disputa O grande vencedor é aquele que luta E não se entrega não Saia deste abismo, Deus te chama agora Não fique aí parado porque a vitória Você vai receber Deus te escolheu para vencer, irmão Pode acalmar agora o coração Você é campeão Venha meu irmão vencer essa disputa O grande vencedor é aquele que luta E não se entrega não E não se entrega não E não se entrega não Filha, me lembro quando você nasceu E de alegria E de alegria a casa encheu Enfeitando o nosso lar Quando vem pequenina a brincar Vivendo os momentos seus Sem ter com que se preocupar Mas o tempo passou Mas o tempo passou, você cresceu E o nosso jardim floresceu Vejo que feliz você está E hoje faz quinze anos Alegria no olhar E esta data tão linda Nós vamos comemorar Quinze anos de amor Quinze anos de amor Quinze anos de ternura Em que Deus te concedeu Quinze anos com Jesus Porque você é a menina Menina dos olhos de Deus Sim! 30 anos de amor E você é a menina 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 E hoje faz quinze anos Alegria no olhar E esta data tão linda Nós vamos comemorar Quinze anos de amor Quinze anos de ternura Em que Deus te concedeu Quinze anos com Jesus Porque você é a menina Menina dos olhos de Deus Quinze anos de amor Quinze anos de ternura Em que Deus te concedeu Quinze anos com Jesus Porque você é a menina Menina dos olhos de Deus Quinze anos de Deus Quinze anos de ternura Em que Deus te concedeu Quinze anos com Jesus Porque você é a menina Menina dos olhos de Deus Menina dos olhos de Deus Menina dos olhos de Deus Nesta avenida De tantos problemas A gente até pensa A gente até pensa Em desanimar A luz Muitas vezes pesada E no meio da estrada Espinhos pra pisar Mas o crente Nunca está sozinho Está no seu caminho O fiel jardineiro Ele cuida Sua flor preciosa Como joia valiosa Por ela Por ela a zela Tenha fé Irmão Jesus Contigo está Jesus Cristo É o nosso jardineiro E as flores Ele cuida Como amor Quando o crente Está passando Pela flora Ele chora Na presença Do Senhor Se os espinhos Diferentes É caminhada E as rosas Você não consegue ver Mas existe Um jardineiro Que chora Que as flores Meu irmão Tu vai colher Mas o crente Nunca está sozinho Está no seu caminho O fiel jardineiro Ele cuida Sua flor preciosa Como joia valiosa Por ela Por ela a zela Tenha fé Irmão Jesus Contigo está Jesus Cristo É o nosso jardineiro E as flores E as flores Ele cuida Como amor Quando o crente Está passando Pela flora Ele chora Na presença Do Senhor Se os espinhos Se os espinhos Diferentes É caminhada E as rosas E as rosas Você não consegue ver Mas existe Um jardineiro Que chora E as flores Meu irmão Tu vai colher E as flores Meu irmão Tu vai colher E as flores Meu irmão Tu vai colher E as flores E asselho Amém Cães Cães Tu és o grande ao sol Digno de louvor Deus de Israel És o princípio e fim Nunca mudará Tudo para mim Deus de aliança Deus de promessa Deus de conserto Tu és fiel Nunca mudaste Não mudará Eternamente Sempre será És o escudo em mim Minha proteção Minha salvação O guarda de Israel Príncipe do céu O Emmanuel Deus de aliança Deus de promessa Deus de promessa Deus de conserto Tu és fiel Tu és fiel Sempre será Sempre será Que será Que será Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Não mudará Não mudará Não mudará Eternamente Sempre será Sempre será Não mudará 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 Quando as lágrimas molharem o teu rosto E a tristeza invadir teu coração Não consegues mais conciliar o sono Os problemas já não vê mais solução E de joelhos você começa a orar E as lutas não consegue entender Nesta hora de angústia e aflição Jesus Cristo está cuidando de você Ele manda um anjo pra te socorrer O teu choro ele pode entender Que a luta logo, logo vai passar Continue, irmão Não desista de orar O choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor virá No amanhecer O choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor virá No amanhecer E na madrugada o crente a orar Suas lutas vai contando para Deus Humilhado Humilhado já com o rosto no pó Pois Deus nunca resistiu um filho seu Leva tudo na presença do Senhor Ele é o único que pode resolver Ele tem experiência na oração Pois já sabe que Deus vai lhe responder Ele manda um anjo pra te socorrer O teu choro ele pode entender E a luta logo, logo vai passar Continue, irmão Não desista de orar O choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor virá No amanhecer O choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor virá No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer O choro pode durar uma noite O choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor virá No amanhecer O choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor virá Mas a alegria do Senhor virá No amanhecer No amanhecer No amanhecer Amém Muitos milagres Jesus operou no passado E este aconteceu lá em Cafardaú Um certo homem paralítico que não andava Ouviu falar de alguém, seu nome era Jesus E toda multidão ouvia o mestre ensinar E a casa então se encheu e ninguém mais podia entrar E com fé aquele homem mesmo assim não hesitou Subiram por cima de um telhado e em frente o mestre ele parou E puseram em frente o mestre e o mestre lhe disse assim Veja o homem que tens fé, foste ajudado pelos teus amigos Que com muito esforço te trouxeram em minha presença E eu te digo, perdoado estão os teus pecados Toma tua cama e anda E o paralítico saiu cantando e glorificando a Deus E toda multidão dizia assim Ele andou Ele andou O paralítico andou Ele andou Ele andou O paralítico andou Em nome do Senhor Em toda multidão Ouvia o mestre ensinar E a casa então se encheu e ninguém mais podia entrar E com fé aquele homem mesmo assim não hesitou Subiram por cima de um telhado e em frente o mestre ele parou E puseram em frente o mestre e o mestre lhe disse assim Veja o homem que tens fé, foste ajudado pelos teus amigos Que com muito esforço te trouxeram em minha presença E eu te digo, perdoado estão os teus pecados Toma tua cama e anda E o paralítico saiu cantando e glorificando a Deus E toda multidão dizia assim Ele andou Ele andou O paralítico andou Ele andou O paralítico andou Em nome do Senhor 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 Amém. 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 Eu quero ter, Senhor, um lugar de oração e sentir teu amor. De joelhos eu quero estar, humilhado pra te escutar, num lugar de oração. Amém. 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 Eu descobri a forma de chegar perto de ti, como é bom estar. Meu coração não sabe mais viver sem teu amor. Que flui no meu ser. Quero viver junto aos teus pés e te adorar. Me rendo a ti, pois nava sou. Fim me humilhar, um lugar de oração. Eu quero ter, Senhor, um lugar de oração. Amém. 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 Amém.